Reta final para a preparação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O próximo domingo é o primeiro dia de provas com questões de linguagens, ciências humanas e a redação. E no dia 10 de novembro é a vez das ciências da natureza e da matemática. São mais de 4 milhões e 300 mil candidatos inscritos em todo o país, na expectativa de conseguir uma vaga no ensino superior. Sobre esses assuntos, a gente vai conversar agora ao vivo com o Manuel Palacios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante quanto o nosso Enem. Enem, presidente, vamos então falar um pouco dessa logística. São 10 mil locais de prova em mais de 1.700 municípios, além disso, cerca de 9 milhões de provas impressas, 18 cadernos de provas diferentes e mais de 300 mil colaboradores envolvidos. Números gigantescos para um país também desse tamanho. Como é que está toda essa preparação? Houve mudanças esse ano para aprimorar a logística, reforçar a segurança? Olha, o Enem, como você disse, é uma operação do tamanho do país. É um exame que tem o objetivo de dar acesso à educação superior para todos os brasileiros. Nós estamos chegando em 1.700, um pouco mais, de municípios, portanto, alcança todo o território nacional. São 4 milhões e 300 mil estudantes, mais de 300 mil pessoas trabalhando, empacotar, reproduzir as provas, levar até cada um desses locais em segurança. É uma operação realmente gigantesca. Para a gente que teve a oportunidade lá no Inep de acompanhar esse processo, chega a ser impressionante os recursos que se mobilizam em todo o país. Mas tudo é feito com um objetivo único, assegurar que todos tenham condições de fazer o Enem na data programada, num local programado, para realizar as sessões e suas aspirações na educação brasileira. A edição desse ano tem 4.326.000 inscritos, aproximadamente, 10% a mais do que no ano passado. Como é que o senhor avalia a adesão dos estudantes ao longo dos anos? Olha, nós tivemos um acréscimo importante no número de inscritos esse ano. E uma boa parte desses novos inscritos, eles vieram dos que estão concluindo o ensino médio esse ano. Houve um esforço muito grande no Ministério da Educação, o próprio ministro Camilo Santana se envolveu pessoalmente nesse movimento, de entrarmos em contato com todas as secretarias de educação, mobilizarmos os secretários e, com isso, conseguimos chegar às escolas. Isso para não falar no pé de meia, que também vem sendo uma política muito bem sucedida para levar o estudante até o final do ensino médio e, portanto, ter condições de participar do Enem, além de um incentivo específico para participar na prova e, assim, postular o seu ingresso na educação superior. Então, houve um esforço concentrado para trazer aquele que está concluindo o ensino médio para a participação no exame. Então, acho que uma boa parte do acréscimo foi observado entre os jovens que estão concluindo o ensino médio e também entre aqueles que não concluíram ainda, mas querem começar a treinar para fazer o Enem nos próximos anos. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, né? O senhor mencionou quem está concluindo o ensino médio, mas a gente tem também a figura do chamado treineiro, né? Que são os alunos dos anos anteriores, antes do terceiro ano, que começam a fazer a prova para já ir se preparando. É isso? É, há um incentivo à participação daqueles que ambicionam fazer o Enem nos anos seguintes e que têm a oportunidade de participar. Nós chamamos eles de treineiros. São jovens que estão no ensino médio, mas ainda não têm condições de ingressar na universidade porque não concluíram essa etapa. 75%, quase, quer dizer, um grande número dos que estão participando nesse Enem tem 20 anos ou menos. Então, você tem uma mobilização importante de toda a juventude brasileira e é fantástico você ver 4 milhões e 300 mil, uma boa parte desses jovens, né, se mobilizando, pensando no seu futuro e pensando em ingressar na educação superior brasileira. Agora, a nota desses treineiros não vale ainda, né? Não, só vale para eles, para eles terem uma noção de como estão indo. Os resultados do Enem são sempre válidos em outros anos, ou seja, é possível que esse estudante tenha uma noção mais clara de como está, né, e o que deve se preparar melhor para o momento que concluir o ensino médio. Presidente, o senhor fez referência ao Pé de Meia, né, o programa do governo federal, para incentivar a participação de estudantes de baixa renda. O senhor poderia falar sobre essa medida, especificamente, de que forma o Enem ajuda na trajetória desses estudantes? Olha, o Pé de Meia é um programa fantástico, porque uma das razões para um índice elevado de evasão, de desistência no ensino médio, são as dificuldades de permanecer, né, que os estudantes encontram, muitas vezes, estudantes de baixa renda, dificuldade de permanecer no ensino médio e chegar até a conclusão. Com o Pé de Meia, há um auxílio para que esse estudante permaneça matriculado, ele recebe esse auxílio em função da sua frequência, e uma vez chegando ao final do ensino médio, ele tem condições de participar do Enem. Além do aumento do número de inscritos, pelo aumento do número de concluintes do ensino médio, você tem também um auxílio para participar do Enem. Pois é, o senhor mencionou aqui, brevemente, e eu queria que o senhor explicasse melhor, em que as notas do Enem podem ser usadas, né? Ela pode ser usada para entrar diretamente na universidade, mas também para outros programas. Como é que funciona isso? Olha, o Enem, ele serve não só para o ingresso, mas universidades federais. Você tem um sistema de acesso por meio de inscrições que são feitas após a realização do Enem, o SISU, né, que muita gente já conhece, né, e para as universidades públicas, né, muitas universidades e instituições particulares utilizam o Enem para viabilizar o acesso, e todos os mecanismos de financiamento, né, e de concessão de bolsas que o MEC trabalha para a educação superior também se baseiam no Enem. Então, não se trata apenas do ingresso. É também um meio de acesso a uma série de benefícios, claro que associados à educação superior, mas que tem uma gestão independente do acesso. E então, todos aqueles que querem bolsas ou que querem obter um financiamento para o acesso à educação superior, no caso do financiamento privado, o Enem é essencial. E uma novidade esse ano é o painel Enem, né, uma plataforma aí que reúne os principais dados do exame. Como é que essa ferramenta vai ser utilizada e qual o objetivo? Olha, o Enem, ele mobiliza tanta gente em todo o país que dá o máximo de transparência possível à sua execução, é um dos esforços nossos do Inep. Então, nesse painel, nós vamos encontrar dados sobre todas as inscrições, todos os que estão inscritos, o perfil do inscrito, e além disso, à medida que o exame for sendo executado, a gente vai tendo mais informações sobre esse processo de execução. É também uma excelente ferramenta para a imprensa, que lá pode encontrar as melhores informações sobre o Enem em todo o país. Então, a gente tem mais um minutinho, presidente. Eu queria, para encerrar, que o senhor conversasse com o estudante que vai fazer a prova, né, nesse domingo e no próximo. O que é que... quais são as dicas, o que é que ele tem que pensar, como é que ele tem que se preparar, inclusive, em termos, assim, de documentos, o que é que ele tem que levar? O que é essencial é que, antes da prova, em qualquer momento, entre na plataforma, entre na página do participante e lá pegue o comprovante de inscrição que tem um local em que ele vai fazer a prova. Acho que, mais ou menos, uns 3,7 milhões de jovens já fizeram isso, já entraram na plataforma e já pegaram o comprovante de inscrição. Lá ele vai ver o local de aplicação e não pode esquecer a identificação. Uma carteira de identidade, um documento de identificação com foto, sem o que ele não vai poder fazer a prova. Então, identificação e a comprovação do local de inscrição que ele recebe na plataforma do Enem são as condições essenciais. De resto, não pode levar nada. Não pode levar fone de ouvido, não pode levar nenhum tipo de aparelho eletrônico. E, de muita sorte, sucesso na prova, tranquilo, fazer a prova, vai dar tudo certo. Lembrando que o documento de identificação deve ser um documento oficial de identificação com foto, né? Sim, documento oficial com foto, isso é essencial. A carteirinha do clube não vale. Não vale, mesmo que ela tenha a foto, não serve. Tá certo. Nós acabamos de conversar ao vivo com o presidente do INEP, Manuel Palacios, e agradecemos sua participação aqui na Voz do Brasil. E eu que agradeço em tudo de bom para todos que vão participar do Enem agora, dia 3 e dia 10 próximos.